ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Novos secretários tomam posse e o governador diz que escolha não teve influência política. Na Assembleia, a saída de Bosco Saraiva causa mudanças e bancada de oposição ao governo é maioria. Adolescente de 15 anos tenta assaltar casa com arma de brinquedo na zona norte de Manaus. Bandido tenta matar policial civil durante assalto a uma clínica e atira no próprio pé. E numa série de duas reportagens vamos mostrar o aumento das apreensões de drogas no estado e como funciona a rota do tráfico. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Os novos secretários de governo tomaram posse hoje. Foi o primeiro compromisso oficial do governador depois de assumir o cargo. Depois de uma reunião rápida e fechada, os secretários assumiram os cargos. Anunciamos a solidariedade de posse dos novos secretários de estado. Dos 31 nomeados, 19 assinaram o termo de posse. Esses são do chamado primeiro escalão da administração do governo. Diretores, representantes, presidentes de agências e autarquias assumem em seguida. A ordem é reorganizar o estado. Seja na questão da saúde, da segurança, muito mais grave inclusive do que a população tem conhecimento. Mas principalmente também na questão orçamentária e financeira. A maior parte do secretariado é formada por homens. O vice-governador vai acumular a função de secretário de segurança pública. O governador tem a certeza que em cada um de nós ele conta com um soldado de infantaria de frente para a luta, para a guerra e para a vitória. Denilson Novo, que assume a Secretaria de Cultura, comandada por Robério Braga durante 20 anos, é um dos mais novos. Ele preferiu não dar entrevista hoje. Já o novo secretário de educação adiantou que está preocupado com os gastos e o ensino no interior. Continuar a expansão das escolas de ensino integral, a expansão do Centro de Mídia e Educação do Amazonas, porque lá é que está a maior parte das nossas escolas. Das 600 escolas que a Seduc tem, 350 estão no interior. Saúde e segurança pública vão ser as prioridades do governo. O governador disse que a crise nessas duas secretarias é bem maior do que foi divulgado até agora. Ele também disse que a escolha dos secretários não teve influência política. O meu governo não é colcha de retalhos. O meu governo não reflete grupos políticos. O meu governo não reflete interesses partidários. O meu governo reflete única e exclusivamente a vontade de fazer uma boa administração. Amazonino Mendes encerrou o discurso de hoje falando da esposa já falecida e sobre como vai governar. Não existe primeira dama. Eu não tenho primeira dama. Eu perdi a minha mulher. Ela já foi primeira dama três vezes aqui nesse estado. Perdi e sofro muito a falta dela. Mas vou dizer aos senhores, não faltará amor. Não faltará carinho. E na Assembleia, a saída de Bosco Saraiva trouxe mudanças. Por lá, a bancada de oposição por enquanto é maioria, mas isso pode mudar. Amanhã começou agitada e com mudanças na Assembleia. O deputado Mário Bastos, do PSD, assumiu de forma definitiva um lugar na casa. Ele passou a ocupar a vaga deixada por Bosco Saraiva, do PSDB, que agora é o vice-governador do Amazonas e secretário de Segurança Pública. Já Sidney Leite, do PROS, que está à frente da Casa Civil, foi substituído pelo deputado Dom Marques, do PSDB. No plenário, os deputados estão divididos. Segundo a oposição, a fiscalização das promessas de Amazonino Mendes vai ser intensificada. Eu vou ter uma postura de cobrança, de fiscalização, acredito que alguns outros parlamentares, de cobrar as promessas que o governador fez. Um dia depois do governador Amazonino Mendes e do vice Bosco Saraiva assumirem o governo do estado, a preocupação da oposição é com a influência dos poderes na Assembleia Legislativa. Segundo os parlamentares, faltou autonomia por parte da mesa diretora em relação à antecipação da posse. Eu acho que houve, de certa forma, uma interferência dos poderes judiciários sobre o legislativo, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o que a população quer é solução. Na Assembleia, o número de opositores é grande, mas, segundo o deputado Adjuto Afonso, aliado do governo, esse quadro pode mudar nos próximos dias. E, certamente, muitos deputados que estavam no outro grupo já vão migrar aqui para a base e fortalecer a base do governo. A eleição mais cara da história do Amazonas foi também marcada por reviravoltas. Pela primeira vez, um governador foi empossado depois de uma decisão da justiça, por exemplo. Para esse especialista, o governo vai precisar trabalhar dobrado para atender as necessidades do estado, levando em consideração o curto tempo de mandato, cerca de 14 meses. Na verdade, o que se espera é muito trabalho. É pouquíssimo tempo que o governador eleito, o governador amazonino e o vice Bosco Saraiva terão para efetivar programas, medidas necessárias. Falando em mudança, a presidência da casa volta para Davi Almeida, que ficou à frente do governo durante cinco meses. Depois do intervalo, crescem os ataques a residências. De ontem para hoje, três casas foram assaltadas em Manaus. Os detalhes já já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.